Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e olha só onde nós estamos pessoal, no castelo sombrio e eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês, confira após a vinheta. Moçada, então é o seguinte, quando a gente completa aqui o castelo sombrio, a gente vai ter que voltar aqui nele, inclusive no vídeo anterior, o vídeo que eu estou mostrando como completar o castelo. E voltando moçada, aqui na parte final, vai ter um orb bem aqui, que é este orb aqui, o orb of unit, o orb da unidade, da união, enfim, é um artefato mágico poderoso, né, pelos atos da união e a união, digamos assim. Então vamos lá moçada, por que que isso é importante? Bom, nós já usamos o orb, pessoal, praticamente em todos os piomas, exceto na praia. Então é pra lá que nós vamos agora. Então ó, nós vamos vir aqui na praia. E vamos usar o orb aqui, pertinho da casa do Stitch. E vamos ver moçada. Então olha só, abriu uma quest com o Merlin, né, e agora aí a gente vai ter que resolver esse mistério dos pilares da união na ilha da caveira, pessoal, da caveira de pedra, né. Então assim, moçada, olha só, se vocês podem ver, tem lugares aqui, que na verdade são para os outros pilares que nós vamos unir aqui. Primeiro de tudo, vamos lá, a gente tem que tirar a casa do Stitch daqui, né. Isso é o mais importante de todos. Então, momentaneamente eu vou deixar a casinha dele, ah, vou deixar aqui mesmo, né. Vamos pegar a nave dele também, vamos levar pra lá. Depois a gente resolve isso aí. Vamos dar uma limpadinha no terreno. E vamos lá, moçada. Então ó. Não entendi aquilo ali, mas enfim. Eu tô achando que a gente vai ter que trazer todos os pilares pra cá. Agora a gente consegue, né, teleportar eles. Vamos fazer um teste. Vamos pegar o pilar daqui. Onde foi que nós deixamos ele, hein. Aqui, aqui, aqui. Tá. Esse pilar, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Será que é isso? Será que é isso? A gente dá uma olhada no desenho dele. E coloca no desenho parecido. Será que é isso? Peraí. Vamos olhar bem esse desenho, ó. Tá aqui, né. Então vamos colocar esse pilarzinho aqui. Será que é isso? Deve ser, né. Não sei se tem alguma posição certa pra ele ficar. Aqui tá mais em cima. Fica igual. Não importa. Tá, moçada. Então vamos fazer. Vamos fazer com todos. Bom, pilar da praia. Pegamos aqui o pilar. Do Paceful Middle. Vamos pegar o pilar. Aqui de Glade of Trust. Onde ficou esse pilar. Aqui, ó. No cantinho aqui. Pegamos. Eu vou jogar todos lá pra praia. Depois a gente arruma certinho os locais. Vamos aqui pra Frost and Height. Vamos subir aqui. Pilarzinho. Bom. Tá aqui. Tinha esquecido que eu mudei ele de local. Vamos deixar aqui na praia. O pilar de Forest of Valor. Acho que eu deixei ele no mesmo lugar. Isso. Nem mexi nele. Vou colocar aqui. Usamos o do pilar aqui também. De Sunlit Platô. Nossa, ele é uma árvore. Caramba. E a moçada. O pilarzinho aqui de Forgotten Lens. Ele tá aqui, ó. É isso. Pegamos todos? Acho que na plaza não tinha, né? Acho que não. Vamos conferir aqui. Vamos lá. Esse aqui. Ah, esse aqui a gente não consegue mexer. Então, peraí. Bora lá. Acho que também vai pela corzinha também, não? Vamos olhar. Olha esse desenho aqui. Parece um Vzinho, né? Um V e um C. É aqui, né? É esse aqui. Vamos colocar ele em cima. Tá. Esse aqui. Nossa, parece só uma bolinha. Será que seria esse? Peraí. Esse, ó. Sem dúvida é aqui, né? Beleza. Esse pilarzinho aqui. Ah, esse é aqui. Então, alinhado. Alinhado. E esse da floresta? Opa. Esse aqui é esse? Esse aqui tá esquisito, hein? Vamos ver. Aqui, ó. Esse lado aqui fica melhor. Vamos ver. E deu uma voltinha ali. Onde que tá esse aqui? Então, será que é isso? Eu achei que é aqui. Ué. E os outros dois? Nós pegamos da praia, né? Olha. Praia aqui do lado. Parece um pezinho, né? E com certeza é este. Bom, moçada, então é isso, ó. Organizamos aqui os pilares e... Vamos colocar o último, né? E é isso, moçada. Ativamos. Olha lá. Eu não acredito. Agora a gente tem que conversar com o Merlin. Moçada, então eu afastei aqui, ó. Vim no modo construção só pra mostrar pra vocês, pra ficar mais fácil, né? Os pilares. Os pilares. Então, ó. Vamos colocar aqui nessa posição. Aqui a gente tem um com neve. Ao lado dele, aquele com Night Thorn. No meio, o que é da ilha mesmo, né? Do lado, o de Saint-Litre Plateau. Aqui, então, esse que tem esse verdinho aqui por cima. No meio, atrás, o que tem a florzinha. Aqui, o só de rocha. Essa rocha diferenciada. E ali do lado desse que parece que tem um cabelinho. Então é isso, moçada. Ativamos a ilha da caveira de pedra. E agora nós vamos conversar com o Merlin. Beleza, completamos. E aí, a gente faz alguma coisa diferente? Bom, por enquanto ainda não, moçada. Mas beleza, nós ativamos ali. Isso aqui, com certeza, vai ter alguma história. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal e dê o seu like. Lembrando que de segunda a sábado, vídeos novos aqui no canal. Não deixe de conferir. Um abraço e até mais.